Quantas possibilidades podem existir entre o sonho e a realidade? Dois irmãos têm coragem de largar tudo e adentrar o picadeiro. E de universitários, tornam-se palhaços. O DOC Universidade de hoje apresenta o curta-metragem Cuidado, Palhaços! Trabalho de conclusão de curso de audiovisual da Unicesp, Faculdades Integradas de Brasília. E atenção, atenção, senhoras e senhores! Vai começar o espetáculo! Legenda Adriana Zanotto Eu sou o Ancomarcio Saúde O Iberdan Saúde Nós somos conhecidos assim como os Irmãos Saúde Eu conheci o circo quando eu, na faculdade de educação física, eu fazia educação física na faculdade, eu vi um cartaz de estágio numa escola de meninos e meninas de rua. Quando eu cheguei lá pra dar aula de educação física, eu me deparei com um palhaço que tinha morado 40 anos no circo e tinha parado de viajar no circo por causa da mulher que sofreu um problema de saúde e aí não conseguia mais viajar naquela vida dura do circo que é mudar a cidade o tempo todo. E esse senhor, que era o palhaço Serenato, era o cara que mais tinha habilidade com as crianças no discurso. E eu falei, rapaz, eu acho que eu vou querer ser palhaço. Eu vivia brincando com ele que eu queria ser palhaço. Um dia, numa apresentação, ele pegou e me deu um figurino, uma maquiagem e falou se prepara que hoje você vai entrar de palhaço. E eu, caramba, fiquei nervoso na hora. Ele falou, fica tranquilo, na hora, na hora mesmo da cena. Ele me soprou o que eu deveria fazer e eu me apaixonei por aquilo. Eu sempre gostei de circo, sempre fui ao circo. Circo de lona, chegava no circo em Bandeirante, em qualquer cidade eu estava indo. Tanto quando era ali no parque-shop, estacionamento, desde molequinho. E no circo eu sempre me amarrei muito no palhaço. Sempre admirei o circo, mas o palhaço para mim era a chave do circo, era o melhor. Eu ria de rir, deixava a pessoa mais leve. E daí eu fui acompanhando. Cheguei a ver o Bandioca Frita, que é um dos nossos mestres, assisti ele de pequenininho no parque da cidade. Cheguei a assistir ele lá com o moleque. E o Ancomaço Rui, o Ancomaço que eu conheci bem antes, na época que eu morava em Águas Lindas, com corvo, ele sempre aparecia lá. E na sequência, ele que já desenvolveu uma outra linguagem de palhaço, ele estava sempre aqui acompanhando, a gente sempre foi grandes amigos. E na sequência ele já trouxe o irmão dele, porque aí era uma formação que o irmão dele e ele, na linguagem do palhaço, né? Porque ele falou, fica lá assistindo o Bandioca Frita. Aí já começaram a vir, participar, brincar, já tomou uma outra família para mim. E aí, até hoje, nós somos grandes amigos e onde um está, o outro também tem que estar. Então, eu trabalhava em um órgão público, era funcionário, porque o moleque, depois que ele resolveu sair da faculdade, ele entrou num perrengue, e eu tinha um salário. E meu salário não era grande, era um salário pequeno, então eu ficava, eu ia naquele jogo, não, moleque, toma uma força aí, que eu sei que tu vai vencer na vida e vai nessa. E aí, depois desse tempo, eu vendo meu irmão apresentando, trabalhando, esse negócio foi me interessando cada vez mais. Até que um dia inverteu. Em vez de eu ajudar ele a me dar uma grana, ele começou a me ajudar. Aí eu saí do serviço, e aí eu andando com ele um dia na escola, ele falou assim, moleque, preciso de um cara hoje para fazer uma cena comigo. Eu tenho um espetáculo para fazer ali de palhaço, vai ser tu que vai me ajudar hoje. Eu falei, pô, meu irmão, não tenho nem experiência disso. Não, cara, é o seguinte, a cena é essa. Vou fazer igual o Serenata fez comigo, só que eu não vou fazer em cena, vou fazer antes, ó, a cena é essa. Vai chegar na hora, vai pegar a lua, vai fazer isso, pá, pá, a cena pá, vou te dar uma, tu marca, pá, pum, pum, entendeu? Caraca, entendi, moleque. E naquele coração já foi a mil, como se eu estivesse entrando no picadeiro de um circo. Na verdade era um espetáculo simples para umas 30, 40 crianças só, de uma escola, mas para mim aquilo ali era um circo de lona grande, lotado, cheio de gente, meu coração a mil, e o cara, ó, moleque, tá aqui teu nariz, pum. Quando eu peguei aquilo ali, pô, minha mão esfriou, porque eu sempre tive um respeito pelo palhaço, pela importância do palhaço. Coloquei, meu irmão, quando eu coloquei, bateu uma emoção no coração de um jeito, assim, transformou a vida. Foi como eu comecei a ver o circo. O poder do circo, o poder do circo da transformação que ele tem com as pessoas, né? E aí, nisso eu comecei a acreditar que o sorriso é um meio de transformação. Aí eu garrei junto com o meu irmão, larguei o serviço, o órgão público, aí que minha mãe pirou, imagina. Se tinha um que fala que ia ser palhaço, chega o outro do lado e fala, mãe, também virei palhaço, pronto. Oi, pá, e nisso meu pai e minha mãe, por meu irmão ter começado mais cedo, pressionou meu irmão, você é louco. Você tá pressionando teu irmão, teu irmão tá largando o serviço dele, tá largando tudo pra virar palhaço também. É, mãe, aí foi, né? É o que bateu no coração e como meu irmão já tem muita essa afinidade, colamos e tamo aí até hoje, acreditando na mesma coisa, né, os dois, com o mesmo objetivo. O dia que eu botei o nariz parece na minha cara, eu nunca mais voltei na faculdade. O dia que eu botei o nariz parece na minha cara, And�, Inuit. Voz! O que é? Ó! Gente! Toda a família espera dos filhos a felicidade, no fundo é isso que eles esperam da gente. E na cabeça deles, talvez por uma série de informações que o sistema também impõe, a felicidade está diretamente relacionada a uma boa profissão, bom salário, segurança, plano de saúde, todas essas coisas que uma vida de um funcionário público, por exemplo, Brasília é uma cidade onde tem muitos funcionários públicos. Então, quase sempre as famílias criam uma expectativa em torno desse universo. Quando você chega e apresenta para a sua família, principalmente uma família como a nossa, que é uma família de classe média baixa, que depende inclusive da contribuição dos filhos dentro de casa, que depende do trabalho de todo mundo, para eles é um choque. Eles se perguntam e perguntam para a gente se é realmente isso, se isso é uma coisa que pode dar futuro e tal. Só que depois que eles se encontram e se deparam com a gente trabalhando e percebem que o circo é um trabalho como qualquer outro, que se você se esforça, se organiza, se você é disciplinado, você também tem retornos financeiros. Vai começar! Você vai abrir uma conta no banco, a mulher pergunta, profissão, palhaço? Na hora ela ri, fala, é mesmo? Fala, é ela, pô, que fantástico, nunca tinha visto um palhaço assim, sem ser pintado, né? Parou! Que diabo foi, mandioca prisa? Eu tô ficando muito triste, rapaz o que é? A mamãe ali disse que não sai mais cantar essas canções? Rapaz, vou dizer uma coisa, olhando pra cara desse público aqui, Olhando pra cara desse pessoal, dá pra ver que ele não sabe mais cantar aquelas músicas não. Ah, vou embora. Agora se tocar aquelas músicas fuleiras, velho, duro. Vai, vai. A humanidade só vai crescer respeitando a diversidade, respeitando a diferença, aprendendo a conviver com o que cada um tem, não no discurso, na prática. E como é que a gente vai fazer isso na prática? Começando a acabar com esse papo de que não, a gente tá, pô, realmente aquela galera ali é sensacional porque eles já detêm e tal. Pô, vou comparar isso que eu fiz aqui hoje com o Ciclo do Soleil. Aonde? Se você for louco. Mas é padaria! Isso não é padaria, isso é peidaria. Atenção! Silêncio total, por favor. Ei! Ei! Sei! Ele! E aí, galera, por favor, pedi pra não tirar foto desse ângulo aí, por favor. Esse não é o meu melhor ângulo, por favor. Ok, ok! Pô, não consigo mais me contentar com o mundo da universidade, sabendo que tem um mundo muito mais incrível pra mim estar investigando e desfrutando. Então, a partir daí, eu me transformei num palhaço e tô aí até hoje. Peraí, peraí! Peraí! Alguém viu meu irmão por aí? Não! Não! Eu acho que eu arranquei a cabeça dele. E o pior de tudo, tá no mau hálito aqui. Ô, doido! Tu não escova o dente, não, doido! Tá com o bar fodinho, deixa pra lá! Irmão, nós, brother, nós, artistas, somos o auge e a bosta, ó. Tava aqui agorinha todo mundo, ó. Acabou, vou ter que carregar isso aqui na cabeça, botar o ônibus pra funcionar, pra levar embora. E isso eu não posso me esquecer nunca, velho. Né, onde você precisar de um palhaço, a gente pode estar lá. Até festivais. Graças a Deus, a gente já teve a oportunidade de participar de alguns festivais de circo do Brasil, né? A gente já participou do Fast Cloud, já participou do Anjo do Picadeiro, já participou do Festival Mundial do Circo, já participou do Planeta Circo. Agora fomos convidados pra participar do Tangolomango. Ei! Pegou nos olhos! O circo, ele é bonito por isso, porque você tá aqui batendo a estaca, você é o cara que corre, puxa a corda pra lona subir, você é o cara que já prepara o tecido e, quando menos espera, você é o cara que tá apresentando. Calma, Raquacó! Calma, Raquacó! Calma, Raquacó! Calma, Raquacó! Somos como todo brasileiro, latino, americano, jogamos nas 12 posições, né? A gente torce, agarra, defende, faz o gol. E, pra concluir, assim, nesse momento, eu acho que o principal acontecimento é que eu e meu irmão somos reconhecidos pela nossa família, pai, mãe, pô, como artistas, pela nossa comunidade, muito no Bandeirante, hoje, também, se sente orgulhoso de nos ter como moradores, como artistas local, e pela nossa cidade, Brasília, que é de quem a gente sai levando a bandeira e dependendo do nome, né? Porque a gente acredita muito que a arte brasileira é de ótima qualidade e que tem um espaço incrível no Brasil e no mundo pra ela, porque a gente tem que buscar esse espaço. Woooo! Um, dois, três, dois, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vale a pena assistir. E você, quer exibir seu trabalho em nosso programa? Envie um e-mail para conteúdo tvufop.com e participe. Curta, compartilhe, conheça. Até o próximo Doc Universidade. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto